Olá, filha! Olá, mãe. A mãe está de viagem, hoje não saias daqui. Mas mãe, hoje eu tenho uma festa. Filha, eu já disse, hoje não saias daqui. Vamos dar lá. Pelo visto, hoje eu não saio daqui. Minha mãe não vai se acertar. Pessoal, bora lá. Bora! Pelo visto, hoje eu não saio daqui. Hoje eu não saio daqui. Só saio amanhã de Miami. De Miami, de Miami, de Miami. Hoje eu não saio daqui. Hoje eu não saio daqui. Só saio amanhã de Miami. De Miami, de Miami, de Miami. Mais um. Ucha Chara ra. Chaja chá. yeah, chaja chá. Uh huh. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.